E salve rapaziada, tranquilaço com vocês cara, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro canal E garinha, como vocês estão reparando cara, eu tô num mundo aqui meio diferente, meio estranho E sim pessoal, o que vocês viram aí na capa e no título, sim cara, eu estou desenvolvendo o meu próprio All Stars Toyer Defensor Pessoal, sim garinha, cara, hoje eu passei o dia inteiro cara, fazendo esse mundo todo aqui pessoal Sim cara, eu fiquei o dia inteirinho aqui pessoal, ó, fazendo isso aqui, tá? E galerinha, cara, eu queria muito pessoal, trazer pra vocês cara, esse vídeo pra vocês aqui, tá? De criando aqui pessoal, um mini jogo né pessoal, um mini All Stars Toyer Defensor, tá bom pessoal? E galerinha, cara, eu queria muito fazer isso pra vocês cara, mas pra poder fazer algo diferente pro canal, tá? E cara, eu fiquei super feliz aqui pessoal, criando esse mundo aqui, tá? Esse mapa todo aqui, claro que eu vou colocar muito mais coisa, tá bom? Vou tá falando pra vocês aqui, a ideia que eu tenho aqui, de colocar aqui dentro desse mini joguinho, desse mapa, tá bom? E galerinha, eu também vi pessoal, outros youtubers também aí, tá trazendo os seus próprios jogos, tá? Como o Gongong, por exemplo, que trouxe aí o jogo parecido com o Anime Fighters, tá bom? O próprio Kodak também pessoal, que trouxe aí o jogo parecido pessoal, do Bloxfush, tá bom? Então tipo assim cara, todos os créditos pra eles, tá? Principalmente o Gongong pessoal, que foi o primeiro aí a tá trazendo o jogo aí dele, tá? Parecido com o Anime Fighters, tá bom? E também pessoal, o Kodak cara, trazendo o seu jogo aí, parecido com o Bloxfush, tá bom? Galerinha, aqui o intuito cara, é criar um jogo bem parecido mesmo com All Stars, tá? Como a gente pode ver ali pessoal, ó, tem aqui a plaquinha aqui, né? Como todo mundo sabe né pessoal, a plaquinha lá do Hall da Fama, né pessoal? Pra quem tem mais level, tá? Cara, tem até as caixinhas aqui pessoal, igualzinha cara, ó, os caixotinhos aqui e tal Aqui a plaquinha né pessoal, quando a gente entra lá no jogo, aparece a plaquinha aqui também, tipo o nome do Fruit, tá bom? Galerinha, é... Eu coloquei tipo mais a parte mesmo, é... É mais a parte mesmo visual do jogo, tá? Eu coloquei aqui algumas cabaninhas, como a gente pode ver, algumas casinhas Claro, aqui dentro pessoal, das casinhas, vai ter algumas coisinhas aqui Tipo... Vai ter tipo um personagem de anime aqui dentro, pra você comprar as coisinhas e tal Aqui cara, eu coloquei aqui uma escada, tá? É... Aonde a gente pode subir aqui, claro, não tem nada Porque eu vou ter que fazer outro mundo aqui ainda, tá? Eu vou ter que colocar um outro mundo aqui, ó Mas cara, olha isso aqui pessoal Olha, olha pra ver o céu, tô caindo lá embaixo Mas olha isso daqui cara Mas olha isso aqui pessoal Caraca velho, a gente tá aí A gente tá nas nuvens pessoal Sim cara, bravíssimo demais Beleza? Galerinha, aqui vai ser... Aqui vai ser... Vai ter um outro mundo aqui pessoal Tipo assim, eu não sei o que vai ser, tá? O mundo que eu vou... Esses mundos que eu vou colocar aqui Mas cara, vai ser muito idêntico ao All Stars, tá? É... O intuito mesmo do jogo aqui pessoal Em si é ser basicamente igual ao All Stars mesmo, tá? Eu coloquei aqui também umas cadeirinhas aqui pessoal Bem parecida também, tá? E em cima aqui pessoal, ó, eu vou colocar os nomes Tipo assim, é... Story Mode Aí também pessoal, vai ser tipo... Infinity É... Ó pessoal, dá até pra sentar nos banquinhos Cara, ó Brabo demais, ó Dá pra sentar nos banquinhos também Tipo assim pessoal, vai ser muito legal Cara, ó Você vem aqui, ó Senta no banquinho Nossa, top demais Tá bom? E... Cara, é... Eu vou ver pessoal Tudo certinho, tudo bonitinho Cara, é... Comentem muito nos comentários aí pessoal É... Qual sugestão vocês acham que seria legal aqui Colocar dentro do jogo, tá bom? Cara, tem até um laguinho aqui pessoal Claro que o laguinho não tá totalmente, né? Ele tá meio aqui meio sobre as areias, né pessoal? Ele tá meio estranho esse lago aqui, né? Vocês podem ver Tá? Mas eu vou fazer algo bem legal aqui Pra ele tá... É... Afundando aqui, né pessoal? Pra parecer um laguinho mesmo, tá? E... Também pessoal Temos o Whis aqui, cara Olha isso daqui pessoal Cara, tem um Whis aqui, velho Eu coloquei o Whis aqui Como mercante, pessoal Sim, cara O Whis aqui Ele é tipo o mercante, tá bom? Claro Tem aqui a certinha pessoal, ó Não dá pra gente clicar nele Não dá pra fazer nada, tá? É... Ainda falta muito Ainda colocar muita coisa dentro do jogo, tá? Que... Pra quem não sabe, pessoal Eu faço faculdade, galerinha De... Programação, tá? É... Mas, velho O que é isso, cara? Programação Tipo assim, pessoal Eu tenho a capacidade, cara De criar desde um site normal Um site simples Como... Um site normal, pessoal Tipo... Um blog Até mesmo, pessoal Desenvolver o jogo, cara Beleza? E... Eu tô no meu último ano da faculdade, né pessoal? Vou terminar agora Em dezembro, tá? E... Eu pensei assim, cara Eu vou treinar um pouquinho, né pessoal? É... Quem sabe um dia Eu não vire aí Um grande desenvolvedor de jogos Brincadeira, pessoal Mas, cara Eu resolvi, pessoal É... Botar a mão em massa, né pessoal? Colocar em prática Cara Tudo que eu venho aprendendo No meu curso, tá? É... Isso aqui que eu fiz aqui, pessoal Eu fiz tudo sozinho Claro É algo bem simples É algo que qualquer pessoa pode fazer Tá bom? Mas... Cara Claro que ainda falta muita coisa ainda, pessoal Falta a parte... A parte... Dos movimentos dos personagens Tá? É... Claro Falta colocar muita coisa O nome Falta colocar aqui o painel de ranking É... Aqui, pessoal Falta colocar os novos mundos ali Tipo, o novo templo É... O negócio de moda história Tá? É... Claro Colocar aqui os negocinhos Pra você entrar ali Tipo, o Modern All Stars Aquele negocinho fica brilhando Pra você aparecer nele E já ir pra outro lugar Tá bom? Mas, galerinha Tomas aqui aos poucos, cara É... Eu passei o dia inteiro Mexendo nisso aqui Tá? E, cara Ficou top demais, pessoal Ficou top demais Eu curti bastante Ó, vou até sentar aqui Pra falar com vocês, ó Beleza? É... Espero que vocês curtam muito aí Essa minha ideia Que eu quero fazer pra vocês aqui Desse joguinho aqui, pessoal Que... Eu fiz aí com... Com... Com muito carinho, né, pessoal Muita dedicação aí Pra vocês estarem vendo aí Tá bom? E... E também botar um pouquinho Em prática, né, pessoal? Tudo que eu vim aprendendo no meu curso, tá? Isso aqui... Isso aqui não foi... Eu não... Claro, algumas coisinhas aí Eu fui pesquisando e tal Mas... A maioria da parte, pessoal Aqui eu botei a mão em prática mesmo Fui criando sozinho, tá? Porque eu tenho... Eu tenho raciocínio de programação Tá bom? Então, cara Espero que você escute essa série aí, pessoal Criando um novo All Stars Toyer Defenser Tá bom, cara? Curti bastante aqui, pessoal Ó Eu tô curtindo bastante, cara Coloquei umas unhas aqui E tal As cabaninhas Cara, ainda tem muita coisa Pra colocar dentro do jogo, tá? Inclusive aqui... É... Mudar aqui O jeito de andar, tá? Cara, é muita coisa Eu vou colocar ainda Vou colocar as novas plataformas ali Tá? Logo, logo Tá bom? E... É isso aí, pessoal O vídeo era mais avisando vocês, tá? Que... Eu tô criando um jogo, né, pessoal Um All Stars Toyer Defenser Só que... Diferente, né, pessoal? Diferente aí do original, tá? Mas é mais pra gente brincar mesmo Te divertir aí, tá? E mostrar um pouquinho pra vocês, pessoal Tudo que eu venho aprendendo aí No meu curso, tá bom? E lembrando mais uma vez, pessoal É... Claro Todo o mérito aí Ao Gombom E ao Kodak, né? Que foram os dois primeiros aí Que tiveram essa ideia De desenvolver os seus próprios jogos, tá? É... Claro que eles aí Tem todos os méritos, tá bom? Então, pessoal Eu resolvi aqui É... Mostrar um pouco das minhas habilidades Entre aspas, né, pessoal? Tá? Do curso... Do meu curso aí Minha faculdade em si Que eu venho aprendendo, tá bom? Cara, espero que vocês curtam o jogo Espero mesmo, pessoal Que vocês tenham curtido aí, pessoal O mapa em si, ó É... Cara, vou subir aqui pra vocês verem melhor, ó Ele de cima, tá? Tá bem legal, pessoal Tá bem legal Mas é mais fácil Vou fazer isso aqui, ó Eu vou fechar aqui, ó Aí, pessoal, ó Tá bem maneirinho mesmo, ó Na parte mesmo visual, cara Tá bem legal mesmo, ó Eu coloquei ali as novinhas, pessoal Tipo do All Stars Que não tem lá no negócio do Sumo Tá bom? É... E, cara Vai ser bem legal, pessoal Vai ser bem legal mesmo aqui, ó Isso aqui eu fiz tudo hoje, ó Ficou bem maneirinho mesmo, tá bom? Coloquei aqui as cabaninhas Claro Eu posso mudar aqui as casinhas também, tal Tudo bonitinho, tá? E, cara Espero que você escuta, pessoal Beleza? Cara, eu vou ficando por aqui o vídeo, tá bom? É... Até o próximo Cara, deixa o likezão aí Comentem bastante aí, pessoal É... O que você acha que seria legal Pra colocar dentro do jogo, tá bom? É... E também, pessoal Se você é novo também Já se inscreva Ativa o sininho E compartilha com os amigos, tá bom? Ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Fui!